A manutenção baseada na condição é um método do gerenciamento de manutenção que se concentra em monitorar regularmente as condições das máquinas buscando identificar sinais precoces de desgastes ou falhas. Diferente da manutenção preventiva periódica, aquela realizada pelo calendário de 52 semanas, que executa serviços nas máquinas, mesmo que não existam problemas aparentes, a manutenção baseada na condição realiza intervenções nos equipamentos após a constatação de um problema real e de avaliar a evolução de uma possível falha. Esse tipo de manutenção consiste na inspeção e medição de parâmetros de funcionamento de máquinas e sistemas e, assim, acompanhar a evolução de um problema ao longo do tempo e avaliar sua tendência de degradação, além de escolher o melhor momento para agir. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar melhor sobre a manutenção baseada na condição e as diferenças entre ela e a preditiva e como utilizá-la no dia a dia da manutenção. Mas antes disso, já curte e se inscreve no nosso canal pra gente aí continuar fazendo conteúdo de qualidade pra manutenção. O primeiro passo pra compreender melhor sobre manutenção baseada na condição é entender as principais diferenças entre a manutenção baseada na condição e a preditiva. Normalmente, os termos de manutenção baseada em condição e manutenção preditiva são com frequência usados como se fossem aí a mesma coisa. Explicando melhor, as duas estratégias abrangem as mesmas práticas e recomendações de manutenção que são aí a de confiar nos dados pra determinar se a manutenção é necessária ou não e evitar o tempo de paradas não planejadas, ou seja, uma que no caso está contida na outra. Porém, é aí que as semelhanças terminam. Eu vou te apresentar agora as principais diferenças desses tipos de manutenção e alguns dos exemplos. A manutenção baseada na condição, como o próprio nome já diz, se baseia nas coletas de dados como, por exemplo, vibração, temperatura, pressão, velocidade, tensão pra indicar e identificar alguma anomalia e identificar quando que uma manutenção será necessária. Já a manutenção preditiva combina a coleta de dados com diagnósticos baseados em condição como, por exemplo, vibração e temperatura, mas agora usa fórmulas e algoritmos complexos pra prever quando que a máquina vai quebrar. Uma aplicação comum da manutenção baseada em condição, por exemplo, são as leituras de pressão em sistemas de tubulação. Os níveis de pressão são constantemente aqui monitorados e permite que a equipe de manutenção identifique possíveis vazamentos pra assim, então, atuar quando for necessário. Um outro exemplo é quando você, por exemplo, gerencia uma frota de veículos, como no setor de transporte ou no setor de construção também. E aqui pode estar acostumado, por exemplo, a agendar a troca de óleo com base no calendário, como a cada três meses, ou por quilometragem, como a cada 5 mil quilômetros percorrido pelo veículo. Mas quando você usa manutenção baseada na condição, o seu cronograma de manutenção pode ser informado e preenchido aí, por exemplo, pela leitura de um medidor que vai monitorar as partículas do óleo do veículo ou por meio de algumas análises de óleos que são feitas. Isso aí pode significar, então, a troca do óleo a cada 8 mil quilômetros, em vez de 5 mil, ou após, por exemplo, 4 meses em vez de 3 meses. Então aqui, quando você monta o seu plano de manutenção com o tempo produtivo e improdutivo, você consegue ver que faria suas preventivas com tempo definido, por exemplo, de acordo com os 3 meses que a gente comentou antes. Já com monitoramento e análise do óleo, você faz a troca de intervenções quando são realmente necessárias. Dessa forma, a disponibilidade dos equipamentos aumenta. Agora, uma forma de facilitar e auxiliar a equipe de manutenção é evitar essas falhas utilizando a manutenção baseada na condição e através da curva PF. A curva PF ilustra como uma máquina se comporta à medida que ela se aproxima da sua falha funcional. Nós já fizemos um vídeo explicando mais sobre a curva PF, que você vai conseguir encontrar aqui na descrição do vídeo. Mas uma explicação mais completa é que as máquinas se deterioram de forma gradual, até o ponto que os técnicos podem detectar a falha potencial, ou seja, o ponto P da curva PF. Nesse ponto, a falha começa a se manifestar e se os técnicos não intervêm, o equipamento continua até o ponto da falha funcional, ou seja, o ponto F. O tempo, então, entre os pontos P e F é conhecido como intervalo PF. Ele, então, fornece a janela perfeita para que os técnicos aí impeçam que os equipamentos quebrem completamente. Na manutenção baseada na condição, é importante, então, realizar análises, acompanhamento e monitoramento efetivo e realizar aí manutenções durante esse intervalo PF. Se passar muito desse intervalo, os técnicos aí vão realizar manutenções reativas, porque o ativo já vai ter quebrado. Muitas indústrias seguem um modelo semelhante, que enfatiza aqui a coleta de dados, a previsão de falha de equipamentos e a ação aqui corretiva. Conforme eu mostrei, o monitoramento de um ativo otimiza o tempo para realizar a manutenção. Essas avaliações de equipamentos podem variar de simples inspeções visuais a elaboradas e automatizadas, utilizando ferramentas e técnicas de monitoramento de condições. A manutenção preditiva aqui é uma versão mais avançada, precisa e confiável da manutenção baseada em condição. Agora, eu separei aqui algumas dicas para poder aqui implementar um programa de manutenção baseado em condição. A primeira é identificar os equipamentos mais críticos e que têm prioridade de intervenção. A segunda é selecionar os métodos de monitoramento mais adequados de acordo com essa criticidade. A terceira é determinar aqui o prazo que pode decorrer entre a identificação da falha e a intervenção no ativo. E a quarta é determinar os papéis e responsáveis da equipe por cada ativo. Como explicado, então, a manutenção baseada na condição elimina o tempo de inatividade, informa as tarefas para manutenção preventiva e diminui os custos desnecessários com a manutenção corretiva. E se você quiser saber mais sobre manutenção baseada na condição em curva PF, eu separei um vídeo aqui do lado que te explica melhor sobre a curva PF. E se você quiser saber mais sobre a curva PF.